Esse hotel aqui foi um dos mais famosos do Brasil. Virou cartão postal e hoje está abandonado. Virou um hotel fantasma, gente! O Hotel Tabau fica aqui em João Pessoa, na capital da Paraíba. Você está acompanhando imagens da aula de João Pessoa. E é impossível não cruzar com a construção que foi inaugurada na década de 70. Era um hotel praticamente dentro das águas, pessoal. O estilo arquitetônico arrojado ainda impressiona. Era cinco estrelas, festas incríveis aconteceram aqui. Tinha quase 200 quartos. Foi gerido por uma rede ligada a Varig. Companhia aérea que teve um peso histórico na imagem do Brasil, no exterior e que faliu em 2006. O Tambaú sofreu com inúmeros problemas administrativos, que abreviaram o fim há alguns anos. Atualmente está desativado e vem vendo uma imensa briga judicial para quem assume o seu espólio. Desse ícone da hotelaria, da arquitetura e do turismo em nossa capital, João Pessoa. Esperamos muito que essa novela chegue ao fim. Se curtiu o vídeo, então não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo. Até a próxima, pessoal. Valeu, gente!